No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, eu estou feliz hoje, né? Olha esses resultados de hoje, Flamengo ganhou do Palmeiras, o Bragantino perdeu aí para o São Paulo e o Grêmio tem que fazer o seu papel contra o Botafogo. Mas vamos falar sobre Daverson, um jogador que eu já tinha trazido aqui no canal há um tempo atrás, né? Que o Grêmio já estaria acertado e a gente tem algumas informações sobre ele para esclarecer para vocês, beleza? Antes de mais nada, quero lembrar para vocês aí da aposta ganha, vai lá e te cadastra, lembrando, a aposta ganha é confiável, tu não precisa pagar nada para entrar na aposta ganha, que tu já ganha R$ 5,00 se for teu primeiro cadastro, obviamente. A aposta ganha aqui também patrocina o Brasileirão, caso de aposta confiável, lembrando que, ó, até fiz um post lá no meu Instagram, dá uma olhadinha, já estavam aí as placas de publicidade da aposta ganha, estava presente aí no Flamengo e Palmeiras. Então, não perde tempo, vai na aposta ganha, te cadastra, que tu me ajuda também com isso, beleza? Tu não paga nada, só tem que ter mais de 18 anos, obviamente, então, se tu for de menor, procure alguém que seja de maior para se cadastrar. Tamo junto? Gurizada, deixa eu falar aí então para vocês sobre Daverson, que eu sei que muita gente está, né, pesquisando, preocupada. Ah, será que vale a pena? Será que não vale? Pô, Daverson, quanto é que ele vale? Quanto é que ele não vale? O que está acontecendo? Vamos lá. Eu tenho uma informação, né, já tinha há um tempo, que o Daverson está fechado com o Grêmio, está acertado, apalavrado. É óbvio que a gente não gosta desse, ah, está apalavrado, porque com o Michael a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? Estava apalavrado, 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 ficou tão apalavrado que, né, acabou não vindo. Porém, o Daverson não é Michael, né? Convenhamos, não é Michael. O Daverson é bem, bem menos, aí, midiático, né, do que o Michael. Ele é midiático só no Brasil mesmo. Daverson que está atrás apenas de Luizito Soares, né, nada mais, nada menos que Luizito Soares na artilharia do Brasileirão. Com 10 gols, 10, deixa eu até confirmar, acho que é 10 gols, se eu não me engano, tá? Daverson tem, cara, jogando, tá? Jogando no Cuiabá. O Daverson está com 10 gols. Vamos deixar isso bem, é, confirmei. 10 gols realmente está atrás de Pedro e Robson, né? Pedro do Flamengo e o Robson aí do Curitiba. Porém, temos que falar sobre valores, né? Valores de Daverson e o que está emperrando para que seja anunciado, de fato. Anunciado não vai ser ainda, né? Porque tem algumas partidas do Brasileirão e tudo mais, então acredito só quando terminar o Brasileirão que vai ser aí anunciado. Porém, o Daverson já se despediu, está se despedindo dos seus colegas, né? Escreveu que vai sentir saudades de jogar lá com pita, né? Ele fez um comentário num post lá do Cuiabá. Só que ele teve que, se eu não me engano, ele apagou e comentou outra coisa. Mas ele tinha comentado sobre, ah, vou sentir sua falta, coisas do tipo. Porque ele já está meio que se despedindo. O problema é que ele tem um contrato até o final de 2024 com o Cuiabá. E a multa recisória é o que emperra, tá? A multa do Daverson é de 20 milhões de reais. Tá, convenhamos que é um valorzinho alto, né? É um valorzinho alto. Para o Daverson, né? A multa de 20 milhões de reais. Não é uma multa tão simples assim do Grêmio chegar e pagar. E o salário dele, o que dizem, é que gira em torno de 600 mil reais por mês. Não é um salário baixo. Não é um salário baixo. Então, por esse motivo, ainda não aconteceu. Tá, ainda não aconteceu esse negócio. Por conta da multa alta e o salário alto também do Daverson. Apesar que o salário, acredito que se paga, né? Mas, tudo indica que o Grêmio vai contratar, provavelmente até investidor. Essa informação que me chegou é que um investidor deve bancar aí para que o Grêmio traga Daverson. Para que o investidor ajude a pagar aí a sua multa para o Daverson vir para o Grêmio. E quem sabe até baixar, né? O valor da multa para o Daverson acabar vindo para o Grêmio. Porque o que se entende é que é uma multa alta para o Daverson. Ah, mas o Al-Hilal também. O Michael também tinha uma multa com o Al-Hilal. Mas vamos lá, era o Michael. E a multa era maior, né? A multa também era maior. Tinha tudo isso. Era 8, né? 8 milhões. 8 milhões de euros, né? O Michael tinha essa multa aí que, porra, girava na casa aí de 45 milhões de reais. É o dobro, mais do que o dobro do valor do Daverson. Daverson que joga como seu travante, mas aí a gente sabe que ele joga também pelos lados. Ele é um bom segundo atacante. Então, seria, sim, uma boa contratação para o Grêmio, para grupo, para ser um centroavante, para ser aquele cara para meter gol no Flamengo, que a gente sabe que ele mete bastante. E, obviamente, iria nos ajudar na Libertadores de 2024. Comenta aí embaixo se vocês gostariam de Daverson ou não. O que me chega é que o Daverson estaria acertado, apalavrado. Só estão vendo a questão dos valores mesmo, mas ele será jogador do Grêmio em 2024. Beleza? Deixa o like, tamo junto, valeu, falou e fui.